Mais médicos cubanos chegaram a Porto Velho esta semana. Os profissionais inscritos em programa do governo federal vão ser direcionados para trabalhar em vários municípios do interior do estado. Rondônia é o segundo estado da região norte a receber mais médicos do programa do governo federal nesta quarta etapa. 253 médicos vindos de Cuba já atendem no estado. Na quinta etapa do programa, Rondônia deve receber mais. A previsão é de que até junho eles iniciem o atendimento. Em decorrência do alto índice de doenças registradas nas áreas atingidas pela cheia e da perspectiva de que esse número cresça ainda mais no período pós-enchente, um comitê de saúde foi criado. Esse comitê é formado por vários órgãos públicos de saúde e deve atuar em todo o estado, principalmente nas áreas mais atingidas pelo alagamento. O objetivo é capacitar aproximadamente 500 servidores e disseminar ações preventivas de doenças decorrentes da água contaminada. Só em Porto Velho, segundo o Laboratório Central, são 26 casos confirmados de leptospirose e no estado são 66. Música 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 Música